Rapaziada, eu tô aproveitando que eu tô gravando o vídeo, o primeiro vídeo mostrando o meu Gol G3 Vou aproveitar e vou mostrar pra vocês os faróis que eu troquei, coloquei o farol máscara negra Só que tem um detalhe, eu coloquei a original, Arteb Pois é, eu tô aqui, eu vou mostrar ele pra vocês E quando eu chegar em casa eu vou mostrar os faróis que tava nele E Arteb também, que eu olhei ontem Só que ele estava tudo fosco Então, quando eu ligava a luz ele ficava ruim até pra poder enxergar Tipo, a luz não ia muito longe, ela ia bem pouco, entendeu? Agora não, agora eu ligo e a luz vai lá na frente, entendeu? Então eu vou mostrar pra vocês aqui o farol novo e o farol velho quando eu chegar em casa Então rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui Olha só como é que tá Zero bala Só que eu tive que vazar que ali tem uma partezinha que tem Que tem uma corzinha cinza que caiu pedaço velho de coisa aqui ó Pedaço de casquinha né Depois quando eu for mandar alinhar esse para-choque aqui que tá um pouco caído Entendeu? Tá um pouco caído Aí eu vou mandar o cara tirar ele Pra poder bater pra baixo pra ele poder sair Tá aí ó, o farol usando máscara negra é original, viu? Só gosto de coisa boa Não gosto de coisa falsa Tinha um lá mais barato, mas eu não quis Preferia isso aqui Ó, olha que coisa linda gente, esse farol É bonito e é a noite aceso Zero, zero, zero Tem três dias que eu coloquei ele aqui Novo Arteb, ó Lindo demais né rapaziada? Olha a frente do carro como é que fica, diferenciada Fica muito lindo, olha Deixa eu ligar a luz aqui dentro pra vocês verem como é que Pra ver mais ou menos como é que fica Acho que não vai dar pra ver muito não Porque tá muito sol aqui né Mas dá pra ter uma noção Ó Vou filmar mais de perto Olha que coisa linda que fica Olha isso cara A luz tá acesa Porque de dia né Olha só como é que fica Aí eu quando for de noite pessoal Eu vou fazer Uma segunda parte Coloco aqui Nesse vídeo aqui, entendeu? Então rapaziada Quando for de noite Eu faço Quando eu chegar em casa agora Eu vou gravar Como que tá Como que tava né Os faróis Velho que tava no lugar aqui São Arteb também Mas tava muito ruim gente Quebrado e fosco Então no lugar de mandar reformar Eu prefiro fazer o que? Trocar Botar logo um novinho Que fica ó Show de bola Quando for de noite Eu vou gravar uma take Eu vou colocar nesse vídeo aqui Pra vocês verem Como que ficou de noite Fica lindo demais gente Entendeu? Então Valeu aí E acompanha o restante do vídeo Que não acabou aqui Beleza? Rapaziada Eu tô indo embora Aqui agora E ó Vou aproveitar E vou gravar O barulho dele aqui Entendeu? Eu vou mostrar aqui atrás Eu vou virar a câmera aqui Olha que barulho bonito Que barulho show Da pega Viu? Barulhinho Bonito né O barulho Show Então rapaziada Aqui já é outro dia Vou mostrar pra vocês Aqui agora Os farol velho Que tava no gol Ó Essa caixa aqui É dos dois farol novo Beleza? É a Arteb É a original Mas Só Que tem um detalhe Esses farol velho Eles também são Um Arteb Olha aqui ó Arteb Eu não sabia Tá vendo? Por isso que a qualidade Dele é tão boa Tá aí pessoal Como é que tava? Não tava tão Deixa eu virar aqui Pro claro Não tava tão ruim Assim também não Tava Ele tava amarelado Se fizesse um Fizesse um Polimento nele aqui Eu acho que ficava bom Só pessoal Que Por dentro Tá um pouco meio Ressecado Essas coisas né Eu preferi Eu optei De comprar dois farol novo Entendeu? Bem melhor Aí tá aí ó Esse aqui é o É um deles Ó como é que tá atrás Tá sujo né Ao limpar Eu vou mandar polir E colocar pra vender Entendeu? Esse aqui é o outro Ó Esse aqui é que tá sujo mesmo Ó Esse daqui tá feio Tá muito amarelo A diferença daquele ó Ele tá muito amarelo E parece que entrou água dentro Tá vendo aqui como é que tá por dentro Ó Ó Aqueles bichinhos soltos Aqui soltos Negocinho de casquinha Dali de dentro Ó Deixa eu ver aqui Ó Entendeu? Ó aqui desse lado Todo rachado Então pessoal Eu preferi Comprar dois farol novo Ó o moço Que ficou Beleza Eu mesmo ia fazer esse serviço aqui Mas só que pessoal Deu muito trabalho Muito trabalho Então eu preferi pagar uma pessoa Pra colocar Entendeu? Aí assim É Eu preferi trocar o farol Do que reformar esse daqui Porque Eu não sei Eu preferi trocar Porque ele tá ó Amarelado demais Tá muito fosco Muito melhor pessoal Trocar o farol Botar um novo Do que os restos aqui Entendeu? Então é isso aí Esse foi o vídeo Espero que tenha gostado Eu não filmei O cara trocando e tal Porque Eu pensei nisso depois Mas tá aí ó Eu mostrei Como que ficou lá E mostrei os farol velhos aqui Né? Então rapaziada Deixa um like Deixa um comentário aqui abaixo O que é que você quer Que eu filme no carro Que eu grave aqui Entendeu? Então Tamo junto Até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau